No primeiro tempo, com dois minutos de bola rolando, a Dailton abriu o placar aos donos da casa. Ainda na primeira etapa, Luciano chutou de longe após uma cobrança lateral e deixou tudo igual. Pouco tempo depois, o Amperi marcou novamente com Diego César. Ainda na primeira etapa, Denis marcou o terceiro do time da casa. No segundo tempo, Fábio Roberto marcou o segundo do Dois Vizinhos. Faltando pouco mais de dez minutos para o término, Edmar empatou em Amperi. Nenê Ribeiro marcou o quarto e virou o jogo para os visitantes. O quinto gol da partida foi marcado novamente por Edmar, fechando o placar em 5x3 para o Galo Futsal.